Secretário, a gente vê já a abertura, a reabertura do comércio na próxima quarta-feira e eu quero falar de números, que eu sei que vocês têm planilhas e planilhas de estudo, seja de cada município, seja do Estado como um todo. Como de fato está o Estado de Goiás, secretário? Eu vi, nós percebemos nos últimos três dias, ou seja, de sexta-feira para cá, uma discreta diminuição da demanda, tanto de porta quanto de leitos de unidade de terapia intensiva. Isso corrobora aquela análise que fazíamos alguns meses anteriores, de que o mês de março seria certamente o mais difícil, mas que no final dele tenderia a uma estabilização ainda lá em cima, ainda com número elevado de casos de pacientes em UTI e essa tendência, ela perduraria no platô o mês de abril todo. Isso vem se confirmando, tivemos uma segunda e uma terceira semana muito críticas do mês de março e agora, nesse finalzinho de março, nesses três últimos dias, percebemos uma discreta diminuição. E para a gente trazer de uma forma muito objetiva e clara, secretário, para o nosso telespectador, como é que o Estado consegue comprovar que realmente o fechamento, a restrição ou até esse escalonamento de 14, 14 dias, né, esse intermitente que fala de 14, 14 dias, como é que a gente consegue provar que isso funciona para quem está em casa assistindo, sendo que essa diminuição começou apenas três dias e vai ser reaberto na quarta-feira? Eu vi aí, o ciclo do vírus numa pessoa, ele dura em torno de 14 dias, né, por isso que a gente sempre faz essa métrica de 14 dias, o que tem 14 dias atrás começa a refletir depois dos próximos 10 dias, ou seja, chegando nos 14, né, então, o Estado, ele tinha tido sete dias de restrição antes, depois mais 14 programadas com 14 de abertura a posteriori, né, e isso se conclui amanhã, né, de forma que os próximos 14 serão a partir de quarta-feira com protocolos rígidos de funcionamento, então, não é uma abertura pura e simplesmente, é uma abertura que estava programada, não é outro decreto do Estado, é o mesmo decreto na sua segunda etapa. E é impossível a gente falar que é atribuído somente ao fechamento, é uma conjunção de fatores, certamente a restrição, ela tem a sua parcela de contribuição, o próprio ciclo do vírus, quando a gente olha para outros países e outros Estados, também a gente percebe essa conjunção, então, é um somatório de fatores, mas, sem dúvida alguma, esses últimos 14 dias mais restritos, eles foram fundamentais para que começássemos a ter um sinal de estabilização neste momento. O senhor sabe que eu sou a favor tanto da saúde respirar quanto o trabalhador poder trabalhar, então, como ser humano mesmo, eu trago sempre essa opinião muito clara e objetiva ao telespectador do Cidade Alerta, mas eu sei que temos necessidades por conta da saúde. Secretário, o senhor acredita que muitas portas trabalharam de meia porta ali, muitos empresários, né, é até ruim de falar isso, que parece que a gente é dedo duro, mas não, isso aconteceu de fato. O senhor acredita que se as pessoas não tivessem se aglomerado em determinados locais, não tiverem feito festinhas ali, clandestinas, e o próprio comércio ter de fato respeitado, esses números poderiam ser melhores? Poderiam se ver, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tanto as aglomerações irregulares de festas, né, quanto o comércio fazendo de conta, entre aspas, né, por assim dizer, e também algumas cidades que demoram a reagir. Às vezes eles ficam naquela discussão, enfim, dada ali, que leva uma semana a mais. A decisão durante a pandemia, ela é muito momentânea, né, o que a gente fala agora, daqui três, quatro dias, isso pode ter uma modificação. Então, quando se toma uma atitude de gestão, é importante que haja, de forma uníssona, essa atitude no Estado todo para ter o efeito esperado. E a gente percebe que vários municípios acabam aí demorando uma semana a mais, às vezes até mais, né, para tomar uma atitude semelhante, né, tentam, ensaiam outras coisas primeiro. É importante que essa condução, ela seja central. Secretário, eu vou citar duas coisas. Desculpa eu te fazer tantas perguntas que às vezes não é da sua alçada, por ser representante do, né, da Secretaria de Saúde, mas é importante porque o senhor está sabendo de todas as informações, porque está sempre com o governador e com os demais prefeitos. No ano passado, não me esqueço da cena, o boom no Brasil veio exatamente nesse feriado agora da Semana Santa. E nós vamos estar com tudo, vamos dizer assim, aberto, né, tudo vai estar aberto exatamente no feriado. De que forma vocês pretendem controlar o sistema para que ele não entre em colapso novamente? Eu vi muito importante essa observação sua e é algo que nos causa certa apreensão, sobretudo nós que somos da área eminentemente sanitária, né, então nós sabemos que teremos feriado na sexta, o facultativo na quinta, os municípios talvez possam antecipar algum feriado lá na frente e ter feriado quinta e sexta visando a diminuição no comércio. Ok, isso é uma vertente, mas não adianta diminuir o comércio se algumas cidades turísticas, como Caldas Novas, Pirinópolis, Cidade de Goiás, Alto Paraíso, se essas cidades, elas exacerbarem a aglomeração de pessoas, né, incluindo bebida alcoólica, a gente cita bebidas, não é nada contra a bebida alcoólica por si só, mas as pessoas alteram o nível de consciência e às vezes o nível de responsabilidade quando ingerem bebida alcoólica. Então, certamente causa apreensão em nós. Quando o comércio foi reaberto também, secretário, o ano passado, a gente viu nitidamente o respeito ali dos bares, de restaurantes, né, com o distanciamento dessas mesas e também o número de pessoas que estavam no estabelecimento. Mas, infelizmente, depois perdeu o fio da meada e acabamos ver aí, por ver, vários bares e restaurantes lotados na cidade. Como é que vai ser diferente a partir de agora? Porque o empresariado está sufocado, tem que trabalhar, tem que funcionar, porque não está conseguindo nem pagar salário atrasado de garçons e etc. Como é que vocês vão trabalhar para que isso funcione de fato? Eu vi a primeira coisa, é que foi esse contexto de reabertura, ele foi amplamente discutido com o fórum empresarial, com as atividades econômicas. Então, eles estão muito bem conscientes do que precisa ser feito, né, e a fiscalização também, ela será a fiscalização muito mais rígida, né, muito mais enérgica, porque nós sabemos que é fundamental que a economia funcione, mas também não podemos dar margem nesse momento a atitudes de pessoas que frequentam esses lugares, atitudes irresponsáveis, achando que a pandemia acabou. É óbvio que a gente está cansado, tem mais de um ano que está nessa lida, mas quando estivermos em algum desses ambientes de maior descontração, que ainda assim tenhamos nas nossas atitudes a consciência e a responsabilidade de que aquela atitude, naquele momento, ela pode contribuir para a disseminação do vírus, para o aumento de morte e não. Isso não pode sair da nossa cabeça. Uma dosezinha de qualquer bebida alcoólica ou um amigo que você tem tempo que não vê, não pode te trazer uma alegria que te tire do eixo, que te tire do equilíbrio e da sensatez deste momento, que estamos adotando protocolos mais rígidos para que haja o funcionamento, mas que a pandemia, ela existe ainda, ela não acabou. Tem apenas três dias de uma tendência de estabilização, mas uma estabilização lá em cima. Tem pessoas na fila aguardando o TI, tem muita gente entubada, uma demanda de oxigênio gigantesca, de sedativos gigantesca, os profissionais de saúde estão exaustos. Então, não podemos confundir as coisas e achar que a pandemia está passando. Ela não passou e precisamos muito do engajamento da população.